Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Monizane, galera, e hoje estamos aqui de volta com 5914 e tudo mais, estamos muito bem, aliás, de ouro, de troféu, de troféu assim, cara, peguei 6 mil na live sábado, é, faltou uma partida pra 6 mil ontem, então, quando, gente, quando eu não posto, ontem eu não postei vídeo, quando eu não posto vídeo eu tô em live, tá, eu tô em live no Facebook, cola lá, e quando eu posto vídeo eu também tô em live, então eu estou em live agora, nesse exato momento, no Facebook, é sempre das 8 às 11 de segunda a sábado, ok? E sempre eu passo, né, do horário, eu sempre fico 8 até meia-noite, sei lá, porque eu curto fazer, tá ligado? E só vamos. Bom, hoje voltamos com a série Deck dos inscritos, é uma série que vocês curtiram pra caramba, eu fico feliz por isso, então vamos pegar uma meta de like nesse vídeo pra eu trazer outro dessa série, então vamos pegar uma meta de 3 mil likes, beleza? Quando bater 3 mil likes, aí eu trago essa série de novo, porque se eu trazer ela em sequência, em sequência, em sequência, pode ser que enjoe, entendeu? Então se você fazer essa meta de like de 3 mil likes, eu acho que vai ser bacana pra eu dar um intervalinho até eu preparar outro pra vocês, ok? E é o seguinte, como que funciona? Vocês me mandam decks no inbox do Instagram, você tem que estar me seguindo no Instagram pra eu pegar o seu deck e ler aqui pro pessoal, e você tem que mandar a estratégia do deck também, tá, velho? Não adianta você me mandar um deck e você não falar, pô, Molizane, faz isso, isso e isso com o deck, se você não mandar isso, eu vou ficar meio perdido com o deck, eu vou perder, tipo, não vou jogar excepcionalmente bem com o deck, Porque você não falou a estratégia do deck, eu acho que é isso, então vamos lá, Victor Sanches 92, o cara é meu chará aí, ó, Victor, Victor Sanches 92, Victão meu chará, seguinte, testa o deck corredor, barril de goblins, exército de esqueletos, mago, baby dragon, bandida, bola de fogo e tronco, a ideia é deck de contra-ataque E sempre causando dano de pouco em pouco, ou corredor ou barril, quando o adversário coloca a carta tanque e de lixir alto atrás da torre do rei dele, você já contra-ataca do outro lado avançado, Testa aí você vai curtir, beleza, ok, gente, é um deck de contra-ataque, é um deck particularmente, eu estou gostando muito já de cara, por causa que eu não utilizo o mago e o mago está aqui, Baby bosta tá aqui, né, velho, o garoto com a língua verde, né, só vamos, velho, vamos tentar fazer alguma coisinha com esse deck aqui que parece ser bacana, O problema é que, eu já vi o problema aí que só temos uma carta, é, ah não, temos duas cartas aéreas, ok, mas queira ou não, o baby dragon também não é aquelas coisas, mas ok, vamos lá, Vamos ver, pegamos o Kid Bengala, beleza, mano, beleza, Kid Bengala joga Clash agora, bom, não tem nada ainda pra fazer, o cara vai ficar esperando, Então já vou colocar bandida, infelizmente, desse jeito, vamos ver o que ele vai fazer aqui, perdeu muito elixir nessa trocação, muito elixir mesmo, muito elixir o cara perdeu, ok, Já vou colocar aqui aquela bola de fogo, pegou em tudo o que já é bom, vou ter que, ô louco, tá, ok, é, cemitério, né, cemitério, vamos colocar o nosso exército, não sei se ele tem alguma, Algum zap ou alguma coisa do tipo, não tem, beleza, tranquilo, é, esse é o contra-ataque, eu vou deixar já o contra-ataque fazer alguma coisinha ali, beleza, Pegou a Valkyria, Valkyria vai sofrer um pouquinho ali pro exército de esqueletos, tá tranquilo, bandidinha pra fortalecer aqui contra essa bandida, Quer dizer, contra essa Valkyria, né, ahn, tá, eu acho que eu não, ó, eu só puxo a corredor aqui, se eu puxo a corredor não vou precisar gastar elixir, Eu já faço um contra-ataque sem, é, gastar muito elixir nisso tudo, se eu tivesse colocado o mago e depois o corredor eu tinha gastado muito mais elixir, Bom, vou colocar meu barrilzão aqui, barrilzão já vai fazer alguma coisa, nossa, eu tô gostando do deck, tô, realmente, tô, tô gostando do deck, ó, vou colocar o baby dragon, Ih, rapaz, eu acho que eu, tá, beleza, é, pelo menos os dois baby dragons ali estão fazendo alguma coisa, já vou mandar o nosso tronco, O tronco já vai fazer a preza, vou ter que colocar meu corredor aqui, porque ele gastou bastante elixir no caso do cemitério e tudo mais, Olha só que beleza, quando o cara coloca o cemitério e coloca gelo, você tem que ser muito ligeiro pra você conseguir ali, Peraí que, que deu um pouquinho ruim aqui, acredito eu, olha, o baby dragon não funciona comigo, mas funciona com a galera, Vamos colocar isso aqui, vou colocar novamente, né, essa parada, vou colocar novamente essa parada, Vou colocar agora, é, meu corredor, vou colocar agora meu barril, acredito eu que esse cara está sem elixir pra tudo isso, beleza, tranquilo, O problema é que ele vai vir com o cemitério de novo e é cemitério e gelo, infelizmente, vamos lá, vou forçar o máximo possível aqui esse cara, Vamos ver se, beleza, é, é, complicou aqui agora, porque ele vai colocar o gelo e quando ele colocar o gelo pode complicar pra mim, ó, 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 Beleza, sobrou, 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 corredor já vai fazer aquela preza dele, vai bater e vai fazer a vitória, Que beleza, cara Tá, sofri um pouco Sofri um pouco porque o cara tinha gelo E cemitério e gelo você tem que ser sempre Você tem que ser sempre meio afobado Pra jogar contra cemitério e gelo Porque quando o cara coloca cemitério Quando o cara coloca o gelo, mano Você coloca o seu ataque lá Se você tem um corredor, se você tem um gigante Pela minha experiência contra cemitério e gelo, tá gente? Pode ser que tenha pessoas que façam diferente Mas, quando o cara coloca cemitério e gelo Eu já coloco meu corredor Aí penso em defender o cemitério do cara Porque o cara vai tá sem elixir pra defender o meu corredor Acredito eu que o meu corredor vai bater mais Que o cemitério dele, é a ideia Mas, raramente Quer dizer, muitas vezes não consigo Defender esse deck, mas cara, tô curtindo o deck É um log bait Diferente, cara Um log bait mais defensivo Eu posso falar que é um log bait Mais defensivo O problema é igual eu falei pra vocês Ou igual ele falou pra vocês, eu acho que o deck de golem Pode Pode complicar pro lado, entendeu? Pode complicar um pouquinho Mas ok, vamos lá Eu vou colocar aqui meu Beleza Tranquilo até aí, eu acho É, o pescador conseguiu dar uma pescada até ali Tudo bem Eu não sei o deck desse cara Beleza Eu vou colocar junto com a minha bola de fogo ainda Não tá suave Beleza, ele gastou o tronco Eu tenho o meu barril Meu barril já vai dar um dano ali Acredito eu que ele não tenha nada Pra dar conta O problema é que ele tá dando sorte, né? Na fornalinha ali Mas ele ainda não sabe que eu tenho o meu corredor Então isso é bom Isso é bacana Se ele continuar jogando Se ele continuar jogando a fornalha Se ele jogar a fornalha dele de novo E não for no meio Perfeito, mano Perfeito 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 Ele não sabia que ele tinha Tá É Agora deu uma Uau Ele colocou ali, mano Um Um Nossa, o Baby Dragon Só funciona com os caras, velho Comigo não funciona essa merda Aí, beleza Joguei meu barril Vamos tentar dar uma engambelada Engambelada não conseguiu Mas demos um daninho ali bacana Novamente Eu acho que ele tá meio que em desespero Porque ele só tem Se bem que ele tem ali Vamos colocar novamente o nosso corredor Acredito eu que a gente Nossa, o corredor ignorou Perfeito Perfeito O corredor tem ignorado Essa parada agora Vou tá colocando Uau Uau Bom, é o que ele falou Vai pro Pro Pra outra torre Quando o cara coloca É Deck de Elixir Alto Vou ter que gastar meu barril aqui É Porque eu preciso que ele gaste o tronco dele Beleza, ele gastou o tronco Acredito eu que nós vamos conseguir fazer alguma coisa aqui Infelizmente Ele colocou outro gigante real Conseguiu dar Nossa, velho Não entendi nada agora Eu não sei como que esse cara conseguiu Peraí que tamo no jogo ainda Tamo no jogo ainda Tamo no jogo ainda Tamo no jogo ainda Tá suave Calma Lê Calma Lá Dá pra gente virar Quem sabe Beleza Outro barrilzão Outro barrilzão Outro barrilzão É Vou colocar meu Baby Dragon Acredito eu Acredito eu O cara colocou um relâmpago Bem fedido Bem fedido Bem fedido mesmo Bem fedido Eu vou ter que colocar meu Não, já era Aqui já era É só ele jogar tronco ali Ou alguma coisa do tipo É, não tinha como defender Cara É, bom Foi a primeira partida contra Um Um tanque Vamos dizer Que é o gigante real Contra a cemitéria Eu me dei bem Mas contra o gigante real Que é uma carta tanque Não deu certo Sabe O cara conseguiu rodar duas vezes Ainda assim E ainda assim Eu coloquei E ainda assim Eu forcei do outro lado Eu coloquei ali O Baby Dragon Junto com a bandida Do outro lado oposto Enquanto o cara Estava atacando Com o gigante real Ainda assim Não vi A diferença Que pode ter Pode ter acontecido Aí, velho Então Vamos lá Vamos colocar o corredor Provavelmente Torre Inferno Talvez Ah não, beleza É o log bait Ok É Eu queria pegar mais um Eu queria pegar mais um Mais um deck com tanque Mas esse aqui não é um deck com tanque Então Complicou um pouco Beleza Vou colocar aqui meu foguete Foguete não Meu tronco Acredito que vai fazer alguma coisinha bacana Acho que ele tem goblin com dardo Também Então vamos Vamos esperar Pra ver se ele realmente Tem um goblin com dardo Porque se ele tiver Eu uso meu corredor Como escudo Tá, eu posso usar meu corredor Aqui como escudo Também Só que o corredor Era pra ter pro lado Né, irmão Ele deu uma bugada Deu uma bugadinha Deu uma bugada Nossa Deu uma bugada Deu nojenta agora Na realidade É uma bugada Bem nojenta Mas ok Vamos colocar aqui novamente Agora nós colocamos O nosso barril Que ele gastou o tronco dele E Olha só que belezinha Barrilzão já catando Ok, cara Não tem muito Que eu falar Por enquanto Ok 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 Ai, ai O cara gastou Tipo Vai, pega esse goblin com dardo Por favor Nossa O cara vai dar muito dano Na minha torre Eu fiquei sem reação Agora E o cara tem É Complicou pra mim Complicou Mas ok A gente vai dar um dano É Um dano Assim Bacana Vamos lá O cara Ai 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 Com Com o baby dragon Na hora certa Na hora certa Delícia Boa Que belezinha Que belezinha Pega o goblin com dardo também Pega o goblin com dardo Ó Já vamos colocar isso aqui Vamos colocar isso aqui Olha só Tentando me engambelar Ah O louco Não Não tentou me engambelar Que velho Que merda é essa Caramba Eu jurava que o cara Tentou me engambelar Velho Essas merda que acontece Essas merda Eu vou ter que dar uma pressãozinha Tá ligado Vou ter que dar uma pressãozinha Bacana aqui nele Nossa cara Beleza Novamente Nosso corredor Entra em ação Fazendo uma pressão Gigantesca Nesse cara Bem gigantesca mesmo Junto até mesmo Com a nossa bola de fogo Ok Vamos ver o que ele vai fazer agora Acredito que Acredito que eu colocando aqui O meu baby dragon Vai ser tranquilo Troncada novamente Junto aqui Com o nosso exército Junto com a bandida Perfeito Agora a gente coloca Novamente ali O nosso barril O barril vai tentar Fazer alguma coisinha Bola de fogo Perfeito A baby dragon Conseguiu ali Dar uma grudada Perfeito Maguinho novamente É O mago foi meio merda Mas nós vamos ver Com o corredor Também Vamos ver o que ele vai fazer Colocou o príncipe O príncipe não vai dar muito conta Mas uma batida Corredor não quis Não quis dar aquela batida dele E novamente aqui Um tronco brabo Pra pegar ali tudo E dar uma engambelada também E olha só o maguinho O maguinho já vai Fazer a presa Ó Esqueletada aqui Pra fazer A contenção Bandida no meio Pra ele se desesperar Puk Aquela troncada Aquele barril Quer dizer O tronco O tronco O tronco Meu amigo Contra log O deck O deck Foi muito bom Tá velho Contra log Foi realmente Excepcional Cara Excepcional O único problema Ainda que eu tive Aqui foi contra tanque Que é contra o gigante real E tudo mais Porque realmente Nós não temos Um dano bem alto Nesse deck Nós não temos Torre inferno Nós também não temos Mini peca Não temos Só temos exército De esqueletos ali Pra fazer a presa Então Não sei cara Eu não sei o que eu mudaria Nesse deck Realmente eu não sei O que eu mudaria Porque o corredor E o barril de goblins Aqui eu acho que é a chave Do deck Não sei cara Pode ser que Pode ser que eu trocaria O baby dragon Por um dano alto Como uma mini peca Ou Ou até mesmo Um mega servo Até mesmo um mega servo Porque o mega servo É É aéreo E é um dano alto E custa 3 de elixir Aí eu reduzi ainda mais O custo do deck Eu acho que é bacana O que vocês acham Galera Manda aqui nos comentários O que vocês acham Do deck Do Victor Beleza Victor Victor Sanchez Se não me engano Victor Sanchez 92 É o user do Instagram dele Bom Comentem aqui embaixo Eu não quero Eu não quero que vocês Fiquem comentando Por exemplo Quando eu trago um deck De um cara De um cara E o deck As vezes não funciona Comigo Ou as vezes Realmente o deck É ruim Eu não quero que vocês Fiquem comentando Olha o deck do cara Mó lixo Olha só Não cara Eu quero que vocês Tentem salvar o cara Salvar o deck do cara Entendeu Tentar tipo Melhorar o deck do cara Então É igual o que eu tô fazendo Com o Victor Sanchez Cara Que será Que que você mudaria Nesse deck aqui Entendeu Não precisa colocar deck Pra eu mandar aqui Porque você Eu só pego decks Lá do Instagram Então Mano Ajuda o cara Aqui é o intuito De a gente se ajudar Entendeu Porque a gente De eu jogar com outros decks De você me apresentar decks E eu apresentar Os decks pra galera E vocês tentar Tipo Modificar o deck E utilizar o deck Entendeu É isso Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Fica bastante feliz Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito Tamo junto Fiquem bem E tchau